Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal 6 botões, meu nome é Felipe e estamos aqui com mais um episódio de GTA San Andreas Cara, vamos atrás do The Truth Ou traduzindo a verdade né É aquele cara maluco né Todo mundo, quem jogou já conhece que é o pirado lá das drogas hidropônicas e os caramba né Colhita de corpos, ixi caramba, tá todo mundo usando droga aqui, Brasil Esse cara não trabalha não, mano, ele fica só assim Treinamento secreto Ser verdade Eu sei lá, cara, tá todo mundo usando drogas O que você está falando? Agora, Carl, eu tenho um verdadeiro do-go-do-fucking-me E eu quero que você take this evil green poison and drop it on me Hehehehe It's gonna ruin that asshole's career Ah, bullshit Dude, você quer mushrooms? O cara já tá na Disney, mano Não, não pra mim, mano Eu tenho jet Oh, shit Fuck Yo, Carl, pay me Wow, man Eu nunca pensei que eu ia ver isso Um fede me fumando O que você está, cara? FBI? DEA? Não, eu vou morrer como um fome Friend, você dá uma energia positiva O que é um opium vietnamese? Óbvio, você é louco But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge are not respecting my peace I mean survivalist maniacs, right wingers, fascists They have a harvester And I need one Extremista de direito fascista Aham Hehehehe Ele que é o certo, né, Brasil Ele que é o certo, né, Brasil? Todo mundo é errado Vambora Oh Eu vou dar soca aí, filho. É uma picape que não sobe, velho. É uma picape que não sobe. É uma picape que não sobe o morro. Ele precisa de uma carona. Missão do The Truth? Quem é os caras? Ah, esses caras que não estão ajudando ele, na verdade são os caras que estão produzindo alimentos para a sociedade. E aí eles são os extremistas. Hum... Oh! O que ele pode fazer? É tudo que ele é bom para nós. Ei, quem é esse cara? Não sei, mas ele parece meio que muda. Rola ele em alguma coisa grande! Resolveu isso aqui, Brasil. Isso aqui, meu amigo. Cadê a coletadeira, Brasil? Ali! Eita, vai explodir, Brasil! Ai, meu Deus! Ixi, a menina morreu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, Brasil! Ai, perdi a coletadeira, Brasil! O que é que eu tenho que fazer? Tem que destruir essa desgraça? Vambora! Leve a... Leve a ceifadeira! Nananã! Censa aí, meus amigos! Tem um trabalho a fazer, Brasil! Ixi, só os trabalhadores aqui, Brasil! Ah, meu Deus! Tá saindo... Só o sangue, Brasil! Olha lá! Ixi! Vou levar para onde, Brasil, agora? Pelo amor de Deus, velho! Ai, eu quero atirar, mano! O cara não deixa eu passar, Brasil! O cara tá atirando, velho! Ai, meu Deus! Tô voando com a coletadeira, Brasil! Ai! Nossa! O maluco caiu aqui! Em cima da coletadeira, velho! Ai, caramba! Será que ela sobe aqui? Fala que sobe, Brasil! Fala que sobe, Brasil! Putz, tomara que não venha um trem, velho! Não venha um trem, não venha um trem, não venha um trem! É só levar para outra fazenda, Brasil! Não tá vindo trem, isso, né? Se eu tiver sorte, não venha um trem, velho! Bora! Não tá vindo! É, os extremistas de direita não roubam, né? Os extremistas de direita não roubam, né? Obrigado, amigo. Eu te chamo quando o Rupadu está pronto. Apenas assegure que você ganha esse dinheiro. Ei! Carlos, Cesar! O que é? O que é? O que é, Holmes? Onde está a Kendall? Ela tá bem? Ela tá comigo, ela tá bem por agora. Os Varios Los Aztecas? É tudo bem. Tem um preço na minha cabeça. Talvez as Kendall também. O que aconteceu? A confiança, respeito, honra... Eles vão me chamar Jack e Los Santos agora. Minhas OGs? Minhas Ss? Todas elas estão escondidas, né? Saia da cidade. Saia para a Angel Pine. Saia para a Angel Pine. Saia para a Kendall um trânsito e eu te encontrei lá. Ok. Eu só tenho alguma coisa para cuidar de mim. Não! Saia para a minha irmã de cidade em algum lugar de seguro. Não faça com mim nessa. Eu não posso perder ela, cara. Claro que tem, Holmes. O que é isso? 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 Como você está indo, Cis? Olá menino. Eu fiz isso para cuidar da minha mulher, mas agora eu vou ir direto para casa e eu vou catar alguns garotos de droga. Ei, olha, você vai para o barrio com aquele velho 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 e você vai ser frio. E eu não vou perder você com nenhum macho velho velho. Ei, relaxe, mano. Isso vai ser tratado quando é hora. Nós já sabemos quem os garotos são, mano. Você está pegando a rua de Gros Strait para o smoke e os chota picos, Ted Beny e Poleski. Smoke, ele é um puxador, mano. Não, 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 não é smoke. Ele pode mexer com o Cranj, mas ele não mexer com ninguém. Vamos, CJ, como você acha que tem essa nova casa, hein? Só deixa essa grão-for-life-for-sita ir e olhar para você. A palavra na rua é duas vezes por semana. Smoke senta uma carro para São Paulo e o truque vem de novo cheio de branco. Caramba! Eu tenho que manter o meu olho na rua para São Fierro. Talvez eu vejo algo. Só, só se calma quando eu voltar. Caramba, hein, Brasil? Onde você está, cara? Onde você está, cara? Onde você está? Bem, eu estava apenas a chamar-te, mas... Lire! Você vai me arrumar com essas putas picos! Não, não. Se você me deixe... Silêncio! Lire aqui! Nós temos lugares para roubar! Olha, eu estou no meio de alguma coisa, certo? Ah, começou essa mulher de novo, cara. Gritando no ouvido da gente. Acho que a gente consegue chegar lá. Então, vamos lá. Ai, caramba, Brasil Bom, a gente tá chegando aqui na Catalina Meu, longe pra caramba, velho Acho que eu não ia chegar nisso aqui, mano Se toda missão for longe assim A gente vai ter muito tempo de jogo, velho Vamos lá, primeira base Casa velha, hein, meu Casa velha Vai embora, cara Cheio de B.O., mano Acho que papo é esse, mano Agora, onde está essa estúpida? Aqui, cara Quem é essa estúpida agora, hein? Oh, bebe, bebe Eu estou muito desculpa, bebe Você sabe o que foi? A mina é completamente louca, Brasil Que que tá acontecendo aqui, velho Que que tá acontecendo, velho? Pega aquele ali São três missões E a gente vai fazendo uma por uma, né? Não se preocupe, eu faço uma excepção para alguns dos homens da minha vida Não, drive rápido O que que é? Que que é? É um banco? Inside track Eu vou colocar Ela tá matando todo mundo, Brasil E agora? Tem que explodir isso aqui também Explodiu Caramba, muito dinheiro, brother Caramba Virou um cachorro da mina, velho Eita, que fase, hein, CJ Vamos sair vazado aqui Quatro estrelas, velho Ai, quatro estrelas, Brasil Pra onde a gente vai, velho? Pra onde a gente vai, velho? Ai, meu Deus Não, 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 não. E agora? Ah, o Peace Shop, mano. Caramba, Brasil. Estou lascado, velho. Ah, não era para eu não ter batido, mano. Era pra mim ter pintado o carro, velho Sai, fio Que isso, Brasil? Onde é que pinta o carro, Brasil? É aqui? Do outro lado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aí, agora sim, velho Mulher forte Sabia que é toxic Você me impressionou, Carl Johnson Hum É isso aí A gente vai fazer mais missões da Catalina Mas no próximo episódio, se você quiser participar com a gente Assistir como é que vai ser essas missões Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário É sempre importante a sua participação para o alcance do canal dentro da plataforma Considera também se inscrever nas nossas redes sociais Links do Instagram e Facebook Links do Instagram no banner do canal e na descrição do vídeo Vejo vocês no próximo capítulo e que Deus abençoe todos nós Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri